Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e aí Então, você vai clicar aqui emаться em Shiftry apontas e mais em cima também Você vai clicar aqui em frente ao primeiro o que é feito ao primeiro Aqui em que eu estou fazendo isso aqui em seguidos Você vai clicar aqui em cima e mais em seguido Aqui em mais em pls Aqui em você fica em seguido Aqui em seguido em volta e aí 2 2 2 2 2 2 2 e a half leque a gente aqui é DOSTO E aí tem que irá em que isso aqui é FOTO COOLASTE me jogue e isso aqui é o mesmo eu já sei PLUS a gente já está aqui é aqui é a BICHABIC MEI lá que eu não vou aqui é DOSTO TO MEI TO DEQUER A SEBSE FURST FOTO DEQUER RIDE TO LEFT DRA RIDE TO RIDE EASER IS FOTO CODE DECHAEM LOS QUE TAM KHABASURAT EASER DHEIRES 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 um tudo bem aqui mas eu vou dar um-c�� com eu vou dar um e deus deus e-teus particularly com o primeiro você vai um futuro que o próximo temos aqui você mais ela não vai fazer isso não vai ter essa luz aqui some o mesmo a deus aqui você consegue ter um um destino para assim vamos fazer isso aqui que ele vai depois deus ir para o último e eu já tenho aqui um o 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